Nada é justo. Nem a vida, nem a morte. Mas pelo carcereiro, o controle do nosso destino finalmente será possível. Pobre mortal. Não há onde se esconder. A morte buscará todos vocês. Nosso trabalho é árduo. Esse é o melhor que vocês podem dar? Já perdemos muitos. Lembre-se desta lição. Você sabe o que deve ser feito? Nós vamos demolir tudo. A luz está comigo, mesmo aqui. Nada escapa da corja. Criança. A doença. Seja o que é o que deve ser feito. A grandeza. Obrigado.